De longe parece um desfile com as delegações olímpicas de vários países Mas o objetivo dessas pessoas vai além disso Cristãos de diversas igrejas, algumas até internacionais Se mobilizaram para chamar a atenção de cariocas e turistas E proclamar a paz entre os povos através de Jesus Cristo A gente crê nesse resgate e nessa fala de proclamar a paz Então a gente acredita que o Senhor trouxe os Jogos Olímpicos para o Brasil Para que nós como igreja brasileira nos envolvessem em unidade com todos os povos E pudéssemos realmente chamar a paz as nações Porque toda língua, todo joelho se dobrará e dirá que Jesus Cristo é o Senhor Cada pessoa que carrega a bandeira de um determinado país é responsável por orar por aquela nação Alguns foram caracterizados com as roupas típicas do país representado Outros foram de branco, cor que simboliza a paz mundial Essa norte-americana está no Brasil pela décima primeira vez É quase uma brasileira Eu estou muito feliz Amo o Brasil muito Eu perguntei para a Carissa do que ela mais gosta no Brasil e do povo brasileiro A menina arrasou no português Brasileiros têm muita paixão, compaixão, pão de queijo, coisas muito bonitas Coração muito aberto para Deus, aberto para a adoração O pastor Paulo, que acolheu todo o grupo em sua igreja para o ponto de encontro Falou da importância dessa ação para essa região do Rio O que a gente está entendendo é isso, não levantar bandeiras de igrejas Mas a mensagem de Jesus Cristo para que várias pessoas que moram aqui ao redor Possam conhecer o amor de Deus E aqueles que estão vindo aqui também para vários dos eventos internacionais Também possam ter essa oportunidade A caminhada percorreu algumas ruas da região da Curicica, na zona oeste do Rio Até chegar ao Parque Olímpico, palco da maioria das competições da Rio 2016 Muitos curiosos ficaram encantados com a beleza do movimento Tiraram fotos, procuraram saber o que de fato era tudo aquilo Chegando ao local, eles fizeram a performance Shalom Com integrantes em perna de pau, entoando cânticos e fazendo representações artísticas Realmente incrível Para saber mais informações e fazer parte dessa galera Que leva a palavra de Deus através das artes